Se um dia alguém perguntar por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem Eu, as minhas preces Peço que regresses Que me voltes a querer Eu sei que não se amai Que não se amai sozinho Talvez de veia Possas voltar a aprender Se o teu coração Não quiser ceder Não sentir paixão Não quiser sofrer Sem fazer planos Do que vida há de bom O meu coração O meu coração O meu coração Pode amar Pelos dois Voí Tudo Dei 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 Pe mit Dei 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 Amém.